Olá pessoas, aqui é o Barba e para quem não sabe eu tenho uma produtora independente chamada Barbearia Criativa e eu tive a honra de captar em 360 graus o evento de lançamento do Zenfone Zoom durante o ASUS Onboard. Tem aí um lugar na tela escrito aqui. Se você tiver aí um computador você pode girar com o mouse, também pode usar as teclas WASD e se você tiver um smartphone com um giroscópio você pode girar o smartphone e ver todo o evento em 360 graus, ok? Bem, fica aí com alguns trechos do evento. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí